No livro A Sociedade do Anel, o Aragorn encontra no topo do vento uma pedra que tem a marca do Gandalf Que é o que tudo indica, é esse G Só que menos arredondado Ou talvez alguma marca de movimentação dele por lá Uma vez que o Aragorn é um ranger do norte e um rastreador formidável E no capítulo do Conselho de Arrange, o Gandalf confirma que sim, esteve no topo do vento Inclusive lá ele foi emboscado e teve que lutar contra os Nazgûl Ele relata que galopou até lá, mas os espectros chegaram antes dele Porém não quiseram enfrentar naquele momento porque sentiram a raiva dele e porque tinha sol Só que quando anoiteceu eles aproveitaram pra cercar o mago no topo do vento Segundo Gandalf, fui sitiado no topo da colina, no antigo Anel de Amon Sul Foi realmente difícil pra mim Tal luz e chama não eram vistas no topo dos ventos desde os antigos faróis de guerra E na verdade o livro nos conta secretamente o momento dessa batalha Quando Frodo e os outros hobbits estão viajando com o Aragorn rumo a Rivendell O Frodo tava deitado, cansado, mas não conseguia fechar os olhos pra dormir Nisso ele começa a enxergar uns clarões no céu Um brilho que aparecia e sumia muitas vezes Ele questiona o Aragorn sobre as luzes ao que o passo largo responde que tá muito distante pra entender Mas que é como um relâmpago que salta do topo das colinas E é por isso que todo aquele topo parece ter sido queimado Porque o Gandalf usou fogo pra repelir os espectros E escapou em direção a Rivendell quando os primeiros raios de sol surgiram E fica uma dúvida de quantos eles eram, pois em alguns trechos dá a entender que ele lutou contra seis Mas talvez tenha sido contra os nove Mas pro Gandalf tanto faz Pode escolher, em fila ou tudo junto que ele dava conta Na verdade o Gandalf sabia que os espectros naquele momento estavam perseguindo os hobbits E acabou criando uma distração Pra dar a eles uma noite a mais de fuga Só que não adiantou Pois nessas mesmas colinas, apenas três dias depois Os hobbits seriam atacados e o Frodo teria o seu ombro perfurado pelo rei bruxo de Angmar Isso porque mesmo tendo perdido essa batalha contra o Gandalf Eles ficaram por ali esperando que o portador do anel chegasse E algo legal de falar dessa batalha é que o rei bruxo foi surpreendido de certa forma Primeiro que eles não esperavam que o um anel, uma joia tão preciosa Que era a maior ambição do seu mestre, estivesse com uma criatura tão pequena Embora eles soubessem o nome de hobbit condado Talvez eles ainda não tivessem pensado que eram seres tão inofensivos E com um plus, pois o Frodo tenta atacar os pés do rei bruxo Com uma espada que havia sido forjada pelos homens do oeste justamente pra combater esse espectro Nas antigas batalhas contra os Arthiden Aliás, é com uma dessas que depois o Merry contribui pra que a Elwyn consiga destruir o rei bruxo Outro fator que assusta o líder dos Nazgul é que o Frodo ao atacá-lo grita por Elbereth Um nome que apavora os espectros Pois revela que esses hobbits são, na verdade, amigos dos alto-elfos Que poderiam derrotá-los também Já quando Aragorn chega com uma tocha pra salvar a noite Aí bate o pavor de verdade Porque eles já estavam bem traumatizados por terem passado uma madrugada inteira Lutando com o Gandalf que utilizou fogo O que fez com que eles só se mantivessem com esse objetivo de conseguir um anel Porque eram escravos da vontade do seu senhor Apesar de tudo ele consegue ferir o Frodo no ombro Por isso faz com que o Frodo no futuro tenha que cruzar pras terras imortais Pra amenizar a dor do ferimento Isso tudo pra dizer que aquela luta que acontece entre o Gandalf e o rei bruxo Nas versões estendidas dos filmes é um tanto quanto ridícula Porque se ele não derrotou o Cinzento com todos os outros juntos Não conseguiria quebrar o cajado do Gandalf, o Branco, sozinho Sobre o verdadeiro poder do rei bruxo, que era o medo que ele emanava Eu falo nesse vídeo aqui E sobre como o Mariel Doc Brandenburg ajudou na batalha final contra ele Obrigado por assistir e até mais